Galera, se liga nessa bomba, o inacreditável aconteceu, mandaram até mim através da DM do Instagram, o nick de um mono cork, que o nome dele é nada mais nada menos que senhor barrão, todo fundo, todos os wallpaper das coisas do lol dele, tem o cork, olha o bigode do cork, 185 de maestria que eu conferi no site vizinho, dá 2 milhões de maestria, ele se habita no ferro 1, e a gente vai assistir a gameplay dele aqui agora pra saber tudo, o que ele come, como ele se movimenta, onde é a primeira ward, qual que é a itemização, o que que ele respira, etc, e lá vai, vem contigo, galera, nada mais, nada menos que senhor barrão, jogando com seu cork a DC, já tela nele, que skin é essa hein galera, alguma skin aeroespacial, no fundinho ele usava fliperama, essa aqui tá um pouquinho diferente hein, gostei, vai começar no red, o que ele vai começar, o cara vai dar list nas galinhas mano, ou que, ou, que que é isso, que player é esse, que vai tacar uma bomba de fosso nas galinhas, listezinho pro caim que nem precisava, mas pra ser um pouco mais team player, e no bot, nicotina, já pode encontrar o dark agami, caramba, ghost, map hack, ele viu o cara entrando, como que foi isso aqui hein, senhor barão, já conseguiu perder, nem um minion na real, farmou 3 né mano, lembrando que a galera do ferro, pelo que a gente já estudou durante todas essas análises, que o farm deles são 5 por minuto, esse é o farm perfeito, senhor barão, senhor barão já vindo numa pegada muito melhor, viu galera, eu acho que ele vai farmar o 6 da wave, ó, foi 5, será que o senhor barão sabe quantos minion é pra ele pegar nível 2, será que ele e o brand tem esse discernimento, a partir do momento que eles pegam esse nível 2, pode acontecer o primeiro all-in, e é o que vai acontecer, nível 2 do brand, nível 2 do senhor barão, pode tá indo pra cima a qualquer momento, foi, pego, nicotina, não usufruiu da vantagem de XP pra andar pra frente, coisa aí, que eles poderiam usar, e é bom vocês pegarem essa visão, viu galera, olha esse Dark Agami, o jeito que ele anda pra frente, velho, cadê o brendão trocando um stunzinho nele, ó, se liga, stunzinho do brendão? não quer, cara, e aí galera, lá no ferro é assim mesmo que acontece, mano, uma lane, ela não tá totalmente passiva a lane, mas dessa vez vai ter gank, o FB foi no mid, Dark Agami pode acabar acertando vamos telar pra ver o que que aconteceu, vamos lá, cara, como que ele errou isso, vamos lá, quê? só que aí, será que quando ele apertou o D pra flashar, ele tirou o dedo do quê? porque eu acho que se ele flasha e continua com o Qzinho segurando, ele dava o porradão certeiro, porém, ele não ia acertar ninguém, mano o senhor barão saiu, Dark Agami errou a skill, e ele fica parado, deu a tiltada, às vezes lagou, mano a gente não pode ser ignorante em querer jogar esse tipo de flash que a vai deu, porque errar é humano, galera, errar é humano e às vezes pode ter lagado, oscilou o ping, oscilou o FPS, a gente não sabe, mas que foi feio, foi e ele insiste na jogada, olha o ícone como vem, diferente, deixa eu voltar, peraí, diferente, isso aqui eu não sabia ó, o Cork ri, ele vem atrás da parede, ele atravessou essa parede toda, não sabia que dava, não arrumou nada a nicotina pode estar tentando usar os seus combos de skill em alguém, tá voltando o cooldown o senhor barão vai dando aquela electrocutada, desvia, ele tem esse passinho como ninguém, como você e vai acabando sendo abatido, mas acredito que o brand pode cobrar no alto ataque com cometa ícone foi cobrado, um por um aqui no bot, tranquilo o senhor barão morrer, galera porém ele morreu tendo curar e flash up, mano eu já errei isso bastante no LoL, até hoje, às vezes você pode usar um flash pra sair de uma jogada usar um curar, ele não usou naquele momento pra sair vivo, porém ele pode ter pra próxima jogada e doideiras lá no top, mano, meu Deus, vai matar na forma zumbi, Death Hunter Death, nossa, imagina esse Fubuki volta e morre você é louco, eu ia gritar na orelha dele aqui agora, velho o senhor barão tá no bot, vai pra cima do Dark Ayame dá todo o dano com o Ezinho ligado, o Brand consegue errar tudo mas o senhor barão vai pra cima, ele não desiste olha o flash, meu Deus do céu olha o flash, é a tome que pode vir e acabar batendo nicotina que agora que vai acabar entregando esse blue olha o flash, bonitinho mais uma vez, todo durinho deu certa jogada e o ícone vai pra cima e pra baixo e não arruma nada, erro do nosso amigo senhor barão não tem como passar pano dessa vez focou o cara de uma forma greedy demais o Brand errou todas as skills o Swain só precisou andar reto teve um flashzinho durinho? Teve vamos esquecer isso aí, e vai ser primeiro dragão do ícone agora porém olha o Felipe sentado, esperando o abençoado do ícone dar o lixo pra ele no dragão e vou observar a primeira itemização aqui do cork que é pica reta dora, lâmina de dora botas, duas pink com duas potes cara, no seu elo, os caras compram duas pink ainda mais sendo um AD carry porque aqui no ferro compra é quem que você tá falando, Marquinhos? o senhor barrão agora eu quero ver essa pano do dragão porque isso aqui vai ser interessante tão pingando no dragão tanto o Brand quanto o Kayn pra simular e avisar esse roubo que pode acontecer tem todo o lixo acontecendo por parte do Varus o Felipe entra ele entra a qualquer momento ele pode estar lançando a brabinha ele consegue dizer a Davai ele decide focar o dragão o que? smite! mas o smite foi Davai garantindo esse objetivo o Felipe vai igual um Bob vai lá e morre entrega a vantagem o senhor barão quer mais vai pra cima toma porrada juntamente com o soco Davai dá um flash pra frente totalmente durinho que não vai dar certo tomou a lança recebeu esse abate coitado do déjà vu cara ou déjà vu não do senhor barão e eu acabei de ter um déjà vu será que isso que eu tô vivendo aqui agora gravando eu já vivi num outro momento juro pra vocês que eu acabei de ter um déjà vu bizarro nicotina corre pode matar no ignite comenta lá em cima vai! matou! acabou sendo pegou pelo suei vai tomando todo dano vai morrer mais uma vez e cara preciso comentar do senhor barão que ele tá usando o W olha o flash dele e indo pra cima achando que vai ter dano de uma forma sendo que o campeão dele não vai ter esse dano no começo se ele pegar o nível 6 e tiver algum item aí ele pode estar dando aquele daninho a mais e outra se ele rushou essa picareta que item ele vai fazer galera? qual que é o primeiro item? acabou tomando o ultimate mas sozinho ele não deixa da brecha vai pra cima o senhor barão acabou pegando o shutdown maravilhoso pra cima do Varus apertou o Rzinho no Dark Agami pode guardar os cooldowns que vai voltar a qualquer momento ele tá de blue tem essa mana tem o cooldown ele consegue matar o Dark Agami também sai daí Dark Agami meu filho será que o senhor barão suspeita do recalho dele nesse batinho? que? bomba de fósforo pra poder revelar W vai pra cima ligar o E pode estar dando o R o suei também pegou nível 6 agora pode estar acabando não deu tempo de curar dois abates na mão do senhor barão mostrando aí também galera que os players do outro time lá no ferro erram os cara não soube a hora de dar recalho e base e coletar a vantagem senhor barão da mesma forma mano teve que puxar essa wave pra poder dar B o jungle deles em vez de dar esse suporte decide roubar o blue o ícone já tá nível 6 com o Varus aqui vai sair kill disso aqui mano senhor barão já toma a primeira lança ele viu agora que os cara acabou chegando nicotina tá na parte ali de baixo sendo morto pelo Varus senhor barão desvia do W do suei lindamente pode ajudar roubando esse blue aqui agora roubou pegou nível 6 do caim pode ter lança double kill do atomic mostrando mais uma vez que esse é um erro que muita gente no loelo comete galera tem que saber a hora de base e o senhor barão galera comprou duas pinks e até agora ele não usou nenhuma então as vezes mano tem alguns amigos do senhor barão ou até ele mesmo fica naquilo pô tem que pegar visão tem que comprar o art tal mas se você compra essa visão e não usa de nada adianta e ele tá de pica reta mais espada gpc o primeiro item dele vai ser gumi tem como galera tipo é uma boa ruxar gumi interessante pelo menos ele vai ter aquele dano bruto lá pra ser garantido nicotina vai fazer na contenção da ward usando a sua pink e nada do senhor barão usar as suas pinks né mano pode acabando sendo pego pelo dark e a gama e que sabe que o nicotina tá tirando a ward lá em cima quase que acerta todo o combo mas tem um belo combo dark e a gama acaba indo pra cima precipidamente sozinho é abatido easy kill na mão do senhor barão desse jeitinho ele vai gostando do game viu galera brabo hein ultimate do varus todo dano tomou isso tá na disney atome que chuva de kill no bot já tem 21 abates em 10 minutos mano enquanto isso aqueles dois do top e o senhor barão é morto mais uma vez no bot por não saber a hora de base consegue ver que se vocês corrigem esses erros galera que a gente tá vendo aqui que os caras do ferro cometem dá pra você melhorar e subir de elo e aquelas duas pinks que o senhor barão comprou no early game ele não usou até agora ele vai usar senhor barão você vai usar a pink? ou nada usou agora usou agora só pra calar a boca daqueles que desacreditaram pode vir botando essa pressão aqui no bot de qualquer momento mas ele decide dar o roaming ele decide fazer um dragão o que ele vai querer fazer aqui agora lembrando que consegue matar o veigar no mid então fica mais fácil easy dragão quase que consegue ter um roubo aqui a vai teve que flachar o brand pra poder sair procura pra cima senhor barão vai pra cima ele não tá com medo de nada mas ele acaba tomando esse cc ele acaba flachando pra trás pra poder sair vai morrer pro W do sway juntamente com a lança do varus garantir esse abate vai pra cima o Felipe aqui agora com o seu item fechado olha o flash do varus todo durinho ainda tem ultimate ele pode acabar usando ultimate garantiu essa abate acabou saindo full life Felipe que tá tranquilo o Felipe fez um item aqui que é de se pensar hein galera o cara rushou eclipse pro caim vermelho hein mano tá aparentando ser legítimo hein mano ele tá na Disney e aí quem tem a sabedoria pra passar pra nós e olha o Felipe debochadinho acaba não tomando instante consegue sair poderia pegar o portal pra sair vivo não pegou e vai acabando sendo eliminado se ele tem a marisa de pegar o portal era melhor viu véi e que jogo hein galera observar aqui também galera o pessoal do chat da Twitch que a Ilaoi até agora usou zero o ward é isso mesmo? ele não pôs nada de ward eu acho que você não quis ser ignorante alertando a gente desse fato desse ponto mas eu vou te explicar do porquê que a Ilaoi não guarda pra você deixar de fazer alguns comentários que pode aparentar ser ignorantes Ilaoi é um campeão excelente pra querer chamar a galera pra cima dele pra fazer um V2 um V3 e lá vai por quê? porque se ela acerta a bilunga do tetáculo nos caras na alguém puxa a alma e rebenta e os caras vão pra cima e ela uta acontece uma explosão que a Ilaoi nem perde vida cura dá dano e acaba fazendo esse um V2 um V3 então ele sabe disso o Fubik Jr então ele não guarda pra justamente fazer os inimigos ir lá gankar tanto que ele nem sai da lenda a qualquer momento que eu olhei ele nem ameaça ir pro Rio pros cara nem suspeitar dessa guard dele olha lá repara ele puxou a Wave ele poderia guardar agora só que não ele já vai pra cima dizia do pau da armadilha aqui do negócio lá puxou a alma do cara vai batendo e boa e lá em cima olha o Fubik que eu falei pra vocês no V2 mano tá pôndo os caras pra correr Death Hunter já tá todo cagado Dark Agami não sabe nem o que faz e teve o TP pra chamar um V3 tem que vir 3 mesmo aqui agora o Fubik corre porque o HP dele não tá saudável e o Veiger tá forte que pode acabar danicar nele né mano um V1 no bot agora que o Brandy tá dando uma passeada vai pode acabar descendo o Sr. Barão sai daí meu filho olha o perigo todo o combo do Nicotina pra cima tá vai pois pra correr o Ico decide parar não sabe pra onde vai o Sr. Barão ficou parado tomando a lança do Varos mas tem um stun não para de bater não o Sr. Barão acabou fugindo porque ficou um pouco o Atomic saiu de levinho mas o Sr. Barão pode vir aqui ainda acabando fechando e curralando o Nicotina tenta um W não consegue acertar o Sr. Barão tá tendo aquele Regen de Vida juntamente do Red juntamente com a Regen de Mana do Blue pode vir empoquear um R na cabeça do Atomic Atomic toma cuidado meu garoto pediu o soquinho ali o Nicotina o Sr. Barão ainda acabou não usando não tá tendo todo esse entrosamento ele tá um cara mais sério ele deu um Over que eu imaginei pra poder bater na torre olha o Flash horroroso mais uma vez desse cara horroroso tomou todo o combo todo o stun chegou seu ultimate mas vai chegar morto morreu nossa baita dano do Atomic matando o Kork também tá ok Korkzinho com a cintura dura é ele aparenta bater mais paradinho meio durinho mesmo tomou a gaiola ele vai ter a sabedoria de usar um Flash pra sair vivo iremos descobrir agora nos próximos episódios Flash conseguiu flashar seu time chega pra fazer a contenção da que a Gummy toma todo o combo e ele tá debochadinho no mid enquanto isso já foi pro bot o Fubuki pondo toda essa pressão pondo todo esse ritmo ele quer levar até dois enquanto isso o Fubuki tá chamando as atenções lá no bot o Dark Agami teve que acabar usando o seu ultimate teve TP do Death Hunter acertou o slow pode tá conseguindo acertar a Bilunga aqui agora acertou mas com o ultimate todo se vindo juntamente do Sai juntamente com o Kai a força do Flash do Dark Agami continuindo pra cima com todo o slow não empolga meu filho sai daí Fubuki olha o Vengar do seu lado com pouca vida tentou dar um alto ataque mas andou todo perdidinho acabou tomando mais um hit da torre pra cima do Braid mata o Sion Nicotina mostrando pra quê que veio galera está fumando os inimigos Fubuki destrói a torre com facilidade senhor Barão no mid foi pego vai matar quase conseguiu matar ele tinha um pacote do míssel roubado aqui no R se ele usa o R depois do W ele matava mas as vezes ele tá meio lentinho ainda né a gente viu a gameplay dele como que funciona e é isso mesmo fechou colhedor de próximo item aí pra quem imaginou tava certo vai combada no crítico pro Gumi o CDR o Dano e a Mana que a gente falou gostei até hein mano olha lá o chat até falou tá espaicado será que agora iremos ver senhor Barão brilhando porque até agora Fubuki tá lançando aquela braba vão acabar tendo a torre destruída aqui no mid com facilidade e o Sion chega Death Hunter ele pode dar ultimate mas ele quis bater no tentáculo pra ser visto Marquinhos esse cara é um imbecil pra que que ele bateu no tentáculo pra ser visto sendo que ele tinha o flanco perfeito pra chegar na surdina cara você não sabe qual que é a intenção dele você não sabe as vezes ele quer ser visto realmente pra poder assustar os inimigos e os cara falar ó céus o Sion está atrás da gente pra onde a gente tem que ir eles não sabendo pra onde tem que ir vai pra cima senhor Barão acaba sendo morto pelo Atomic Atomic sai de infinito mas acaba sendo morto Fubuki tá chegando veio saiu no ultimate forçou o flash da Leblanc vai pegar Fubuki o Fubuki pode fazer história não tomou todo dano todo ultimate usaram até skill a mais nele e olha o Felipe galera e olha o Felipe não pera que antes de eu comentar que comentário é esse do Koan aqui no chat hein véi Marquinhos não quero ser ignorante mas te acha ignorante por que irmão dá a sua justificativa aí se você as vezes que tá vendo o vídeo com a gente aqui até agora se você me acha ignorante deixa os comentários do porquê é fácil só chamar de ignorante vem com a linha vem com fato vem com texto usa as palavras fechou? vamos que vamos dragão vai nascer Ikro acaba sendo visto sai daí Ikro meu filho tomou aquele pick off bem no momento que o dragão tá pra nascer vamos que vamos enquanto isso o Fubuki vai sozinho lá no bot deixa os minos um pouco pra trás mas ele quer fazer todo esse ele limpa esses minos enquanto isso os inimigos ali tem que sair tá sendo visto ultimente olha o Death Hunter pode dar a cabeçada pegou o Fubuki ele pode pegar a alma agora e devolver todo esse dano enquanto isso tem três jogadores indo na direção dele vai dar tempo de matar o Death Hunter eu não sei ele decide correr com o Rabiuz entre as pernas o time inimigo pode tá querendo ir pro baron enquanto isso mas ele puxa a alma ultimente todo o dano flashou agressivo pra cima do Atom que fala que o problema é na morte vai pra cima de mais um não sei tá guardando as pernas como é que vai conseguir errar esse quê e tomou ultimente o soco da Vaira Costela garantiu a kill imagina se eles estão fazendo o baron aqui agora hein galera 27 minutos um baron estartado no ferro tá certo ninguém suspeita o Dark Agami passou do lado é um suporte tem duas ward não usou nenhuma aqui esse Karnicento usou só de ladinho e ele quer ir lá matar o Nicotina ou ele quer fumar a Nicotina enquanto esse o baron é derretido com facilidade 27 min grande objetivo devolveu todo o dano ainda do Nicotina antes de morrer e o time dele pode subir pra cobrar tá no mato sai daí Agami meu filho Leblanc é dano todo retinho acabou tomando nesse topo acaba morrendo tomou e cá presta atenção Leblanc flash do Kaique que não precisava deu todo o dano flash do Sr. Barão também que não precisava é pra garantir a kill é pra matar mais rápido é pra não dar brecha pro inimigo pro time chegar a tempo certo eles tinham que fazer a jogada um pouco mais rápido Fubuki tomou tudo pode ter ultimate vai ter toda a sua cura Felipe Hunter teve que acabar flashando Fubuki vai acabando tomando todos os anos no Tec Tacos pode acabar pegando a alma pegou a alma mais uma vez tomou uma puxadinha dá dano o time todo o Felipe chegou na contenção ficou fácil pra poder matar errou o W foi pego lá atrás sai daí Leblanc tomou a ultimate e olha quem tá na Disney lá no mid é o Sr. Barão galera Sr. Barão meu filho ajuda seu time acabou tendo a ultimate aqui no Kaique podendo matar mais um Fubuki e sai acaba morrendo os dois Sr. Barão vai fazer esse 1v3 teve quadra kill do Atomic o Barão pode ir lá dar o peta ou ele que vai matar todo mundo e vai dar triple kill vamos ver teve curar flashou desesperado não consegue matar o Sr. Barão nunca tá indo atrás do seu peta pode acabar morrendo pra estar jogando na Disney e aparecer o Sr. Barão os dois tá com medo que jogabilidade é essa minha família enquanto isso só o Swain tá fazendo o Dragon será que o Atomic e a Vice são do aí o cara falou vai vem cá me ajuda a pegar o Sr. Barão pra eu poder dar o meu primeiro peta kill da vida e ele vai pra cima ele insiste Atomic acabou dando a kill neutralizado será que é peta kill esse não contabilizou o peta kill galera porque eu acho que acabou nascer o Nicotina na hora não foi peta kill mas acabou que o Atomic matou o 5 é um peta kill não oficial 10 a 13 barra 6 184 de farm Sr. Barão de Cork lançando a Brabinha 33 minutos no ferro 40 a 39 parece jogo de basquete ele vai pra cima que agora acabou sendo pego o ultimate da Vai afastou os inimigos mas não afastou a sua morte acabou sendo morto ali a Vai vai pra cima daqui a Gama ligou todo o ultimate o Felipe quer ir pra cima de um vai pro Varus tá na Disney Sway acabando sendo morto o Felipe pode dar o W curar no cara pra dar aquela motivada Tiripe mata o Sr. Barão mas Sr. Barão garante triple kill pra sua equipe assim que Sá podendo fazer o Barão vai fazendo o Barão vai garantindo com tranquilidade o Ikro acabou de nascer não dá tempo de roubar é isso mesmo vamos que vamos põe a pressão no mid 13 abates aqui agora no Sr. Barão quase que foi pego pela gaiola do Veigar toma cuidado porque esse Veigar tá forte mas guys pra vocês não repararem eu fui reparar agora confesso que build é essa do Veigar irmão imagina você ser um Veigar fazer Rabadon fazer Ludens aí você faz zaps da tempestade pra explodir e do nada você faz um semblante espiritual o que o semblante espiritual faz ele aumenta a eficácia de todas as curas e escudos recebidos em 25% que tipo de cura o Felipe Hunter pode receber é do Maçoraka é do Mayumi é do Manami tem aqui ainda mostrando a eficácia do item que ele recebeu 402 de cura do que será eu acho que é do curar do Varus é a única coisa que pode ser do curar do Varus deve ter sido um curar que procou isso mas será que o Felipe Hunter fez esse item pensando exatamente nisso e outra ele ainda rushou capa de Megatron ele vai querer fazer mais MR ainda tá certo galera tá certo mas esse Veigar aqui ei Felipe Hunter você é um criminoso na itemização espero que você cale a minha critic far pra você e carregue esse time seu aí cansado beleza olha a galera do Felipe Hunter que a gente tá falando dele mesmo vai pra cima toda coragem tá fazendo caca sai daí Felipe Hunter meu filho tomou todo dano mas acabou conseguindo sair com um pouquinho vai chegar o Aleblanc completando tô focando o Fubuki mas o Fubuki cura tudo no ultimate vai morrer morreu acabou pegando ali o Atomic matando o Kai também todo o dano do Sr. Barão garantindo o Sion tem que lutar com o Rabinho entre as pernas porque o Nicotina tava parando dando todo o dano nele caiu em cima de uma pink e pode ir no mid Sr. Barão galera e aí só tem o Sion vivo dá pro Sr. Barão e dá GG com a Leblanc no mid dá é só ignorar o Sion mas ele decide dar B e dropa uma ward no chão pra que Marquinhos pra que não sei foi base agora vamos descobrir qual que é a full itemização Felipe Hunter sai daí meu filho todo como do Sr. Barão que acabou usando o WZ1 pra sair da gaiola vai dar de cara com o Atomic será que ele tem esse flash tem esse curar tem essa gameplay tomou slow morreu no E e acabou sendo abatido o slow foi por conta da serilda né mano enquanto isso lá em cima Fubuki dando todo dano no Death Hunter vai pra cima do Felipe ali ah vai pode acabar quase morrendo sobrou só o Death Hunter mesmo é eliminado abate garantido na mão do Caim e o Caim vai louco roubar esse Red anota Felipe aonde você vai meu filho dessa vez você não quer roubar lá o Red mas você vai querer vir reto no inibidor do nada bate bate mais alto ataque e tá batendo nos alto ataque será que vai dar tempo eu não sei ele já chegou na contenção mas ele usou um bom W pra cancelar poderia continuar batendo mas decidiu que não pra não dar essa brecha pros inimigos e o Sr. Barão realmente comprou sedenta viu galera ultimate e vai será que vai ter o follow up vai ter todo o dano ele só atravessa a parede sai com tranquilidade beitou um TP beitou um flash do Felipe Hunter e o Felipe o Felipe que é o Caim só usou o flash pra sair da gaiola sai com tranquilidade não vão conseguir dar esse pick off e Ico continua dando todo o dano mas vai chegar Felipe Hunter sai daí meu filho pôs a gaiola no nicotina deu todo o ultimate todo o combo mas não teve dano por que que não teve todo o dano por causa da build horrorosa que ele fez ele tem dois itens de MR realmente não vai ter esse dano acabou morrendo aqui atrás também a vai que vai ser pega a batida kill na mão do Sr. Barão que já tem 18 abates hein galera podem querer fazer um baron ou eles podem ir pro GG mesmo hein Marquinho é verdade 15 pode ser GG a qualquer momento mas o Sr. Barão pinga pra ir no baron sozinho fazendo baron nunca vi isso galera um cork que vai acabar solando esse baron ele faz tem todo o dano porém o Varus pode roubar ele decide sair Death Hunter chega o time inimigo que tá fazendo agora mas ambos os jungles não estão lá deixa eu pausar pra ver tá querendo fazer fez aronguejo tá querendo fazer ancião resetou um pouco a vida do baron o Dark Agama acaba sobrando olha o ultimate do Varus horroroso acabou errando o ultimate o Saiu acaba passando reto também teve TPA atrás do Dark Agama ele continua fazendo o atomic o Baron toma puxadinha de alma o ultimate enquanto isso o Caim deu base deu base e o pau torando lá em cima o Senhor Barão dá todo o dano do Dark Agama e pode acabar fazendo vai flash vai pra cima bomba de fóssil dá todo o dano com facilidade acaba batendo o Saiu também agora é Baron porém o Ikro chegou ele tem smite pode roubar puxou a alma tem a esteira que dá todo o dano pra cima do Ikro já tá todo mijado coitado essa vez ele pode roubar sai 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 não roubou porque o Senhor Barão garantiu todo o dano o Caim juntamente com o Ikotira foi fazer o Ancião porque eles querem zerar o League of Legends galera Marquinhos como que zera o League of Legends cara pegando a alma do Dragão Hextech no caso aqui pegando o Baron e pegando Ancião agora você pode fechar o jogo com chave de ouro será que ganhar jogos dessa forma dá até mais PDL eu não sei se alguém souber deixa nos comentários pra gente ver aí a Vai fica meio perdidinha foi pra cima do Brand pode dar todo o combo sozinho ultimate do Brand com os olhos acabou lutando a Leblanc a Vai é morto com sucesso de Bafinho fica fácil Death Hunter mais uma vez sugada pelo Bafinho olha o dano no Felipe Hunter vai acabar morrendo tem um bafo tem um bafo Bafinho na mão dele Senhor Barão acabou de chegar podendo aplicar o Bafinho no Zumbi do Sion e pode ser GG galera vamos chamar o Drone pra ter aquela visão da perspectiva melhor dar que a gama e fica na base fica fácil pro Senhor Barão aos 43 minutos finalizar acabou sendo pego na fonte morreu pra comemorar GG 60 kills de um lado 50 kills do outro esse é o game do Senhor Barão o Cork que mais tem maestria no ferro com seus 2 milhões se você quer ser analisado deixa o seu like aí logo abaixo se você gostou deixa o seu like e se inscreva no canal fechou? até a próxima